Embora dispense apresentações, eu vou fazer uma breve apresentação da professora Marilena Chauí, a quem eu, como coordenadora do Programa de Aperfeiçoamento do Ensino da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, agradeço imensamente pela gentileza de ter aceito o nosso convite. Quero registrar também aqui a presença do nosso presidente da CPG da FEPELESTE, professor Marcelo Cândido, docente aqui do nosso prédio da História Social. Obrigada, professor Marcelo. Bom, a professora Marilena Chauí, uma paulistana, nasci de São Paulo, estudou aqui na URSS, fez a sua graduação em Filosofia nos anos 60, concluiu o seu mestrado nos anos 60, o doutorado no início dos anos 70, também em Filosofia. Sua tese de livre docência foi defendida aqui no início dos anos 80. Em 1987, a professora Marilena Chauí tornou-se professora titular da USP, administrando aulas no Departamento de Filosofia desta universidade, com atuação principalmente nas áreas de História da Filosofia Moderna e Filosofia Política. A professora Marilena Chauí, o reconhecimento do seu trabalho é internacional. A professora recebeu o título de honoris causa pela Universidade Nacional de Córdoba, pela Universidade de Paris VIII, e sua obra relata temáticas como universidade pública, ideologia, cultura. E a professora Marilena Chauí, como todos sabem, tem uma extensa produção bibliográfica. Mais de 30 livros publicados, muitos artigos, muitos capítulos de livros, entre os quais, os mais recentes, Conformismo e Resistência, da Autêntica Editora, 2014, A Ideologia da Competência, pela mesma editora, também 2014, Espinosa e as Américas, pela Edu S, 2014 também, O Ser Humano é um Ser Social, da Martins Fontes, 2013. E, além de, no currículo da professora Marilena Chauí, constarem outras obras, não tão recentes, mas muito conhecidas, dos pesquisadores brasileiros e estrangeiros, né? Como, por exemplo, convite à filosofia, introdução à história da filosofia, enfim. O que eu penso que seja mais importante de a gente ressaltar aqui é que um pesquisador do gabarito da professora Marilena Chauí só atinge esse grau de reconhecimento da comunidade acadêmica e científica porque trabalhou muito para isso. Então, professora Marilena, mais uma vez, o nosso agradecimento. E a professora Marilena, como vocês sabem, ela vai fazer a conferência hoje, né? De abertura do PAI com o tema, né? Exatamente com o tema central do nosso semestre, que é Ensino e Pesquisa no Magistério Superior Desafios Contemporâneos. Bom dia a todas e a todos. Eu agradeço o convite para abrir esse ciclo de trabalho e queria dizer que o que eu vou colocar aqui é um conjunto de problemas. Não um conjunto de propostas, mas um conjunto de perguntas. Evidentemente, essas perguntas pressupõem propostas. É claro que é porque há propostas que as perguntas são colocadas. Mas eu vou colocar na forma de questões e depois de algumas sugestões. Eu queria também dizer que a minha apresentação vai estar ligada a uma uma brevíssima consideração em torno da mudança da natureza da universidade, da mudança da forma e da finalidade da universidade a partir dos anos 80, do século passado. E que pouco a pouco se consolidou na forma atual que a universidade tem. E que, na minha modesta opinião, é contrária à pesquisa e à docência. Eu penso que a universidade está montada de tal maneira que ela torna impossível a verdadeira pesquisa e a verdadeira docência. E que nós, que somos pesquisadores e professores, vivemos na batalha permanente para garantir contra a instituição universitária o valor da universidade. A minha ideia é mais ou menos essa. Ou seja, como é que nós vamos lidar com a contradição entre o conhecimento e 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 o conhecimento organizacional ocorrido pela universidade. Esse é o espírito da minha fala e o conjunto das questões que eu vou colocar como sugerindo linhas para a nossa discussão a respeito do ensino e da pesquisa estão ligadas a essa consideração da mudança. Ou seja, as questões que eu vou colocar são questões que resistem à forma atual da universidade. Espero que isso tenha ficado mais ou menos claro. Ou seja, é um texto de combate. Desde o seu surgimento, no século XIII, europeu, a universidade sempre foi uma instituição social. Isto é, uma ação social, uma prática social fundada no reconhecimento público da sua legitimidade e das suas atribuições. Fundada também num princípio de diferenciação que lhe confere autonomia perante outras instituições sociais. E estruturada por ordenamentos, regras, normas e valores de reconhecimento e legitimidade internos a ela. A legitimidade da universidade moderna fundou-se na conquista da ideia de autonomia do saber em face da religião e do Estado. Portanto, na ideia de um conhecimento guiado pela sua própria lógica, por necessidades imanentes a ele, tanto do ponto de vista da sua invenção ou descoberta, como da sua transmissão. Por isso mesmo, a universidade tornou-se inseparável das ideias de formação, reflexão, criação e crítica. Com as lutas sociais e políticas dos últimos séculos, com a conquista da educação e da cultura como direitos, a universidade tornou-se também uma instituição social inseparável da ideia de democracia e de democratização do saber. Seja para realizar essa ideia, seja para opor-se a ela, a instituição universitária não pôde furtar-se a referência à democracia como ideia reguladora, nem pôde furtar-se a responder, afirmativa ou negativamente, ao ideal socialista. Hoje, porém, a universidade passou a ser encarada como uma organização social. Essa expressão eu devo a Michel Freitag, num livro que se chama O Naufrágio da Universidade, como organização social. O que significa passar da condição de instituição social à de uma organização social? Antes de mais nada, significa pensar a instituição a partir da ideia e da prática da administração. Como mostrou a teoria crítica da escola de Frankfurt, a ideia de administração é inseparável do modo de produção capitalista como produção de equivalentes para o mercado. O capitalismo estabeleceu uma mercadoria como equivalente universal que serve para avaliar o valor de todas as outras mercadorias. O dinheiro, generalizador da troca de equivalentes. A universalização dos equivalentes, por meio do dinheiro, faz com que tudo seja equivalente a tudo, ou que cada equivalente possa ser considerado homogêneo a qualquer outro. Essa homogeneização realizada pela economia permite o aparecimento da ideia e da prática da administração como um conjunto de regras e princípios formais, idênticos para todas as instituições sociais. Ou seja, aquilo que acontece na esfera da produção, que é homogeneizar todos os produtos, graças ao equivalente para todos eles que é o dinheiro, essa prática se expande, se amplia e se torna a maneira como a sociedade passa a operar. E é isso, essa maneira que a escola de Frankfurt chamou de administração. Ou seja, essa homogeneização, ou essa equivalência de todas as práticas, permite o aparecimento da ideia e da prática da administração como um conjunto de regras e princípios formais, idênticos para todas as instituições sociais. Assim, do ponto de vista das regras administrativas, não há nenhuma diferença entre administrar uma montadora de veículos, um shopping center, um hospital ou na universidade. Eu considero que essa perspectiva se introduziu na USP sem nenhum disfarce, mas ela se introduziu como uma coisa positiva, uma coisa boa, uma coisa que marcava o progresso e a melhoria da USP com a reitoria do reitor Goldberg. Foi ele que explicitou essa ideia e a implantou na USP. É a administração que transforma uma instituição social numa organização. Uma organização difere de uma instituição social por definir-se por uma outra prática social, qual seja a da sua instrumentalidade. Ela está referida ao conjunto dos meios particulares para obtenção de um objetivo particular. A organização nunca está referida a ações articuladas a ideias de reconhecimento externo e interno, legitimidade interna e externa. A organização opera a partir de operações que são definidas como estratégias, balizadas pelas ideias de eficácia e de sucesso no emprego de determinados meios para alcançar um objetivo particular que define a organização. A organização é regida, por isso, pelas ideias de gestão, planejamento, previsão, controle e êxito. Não compete a uma organização discutir ou questionar a sua própria existência, a sua função, o seu lugar no interior da sociedade e da luta de classes. Pois para isso, pois isso, esse conjunto de questões, que para a instituição social universitária é crucial, central, é para a organização um mero dado de fato. A organização sabe ou julga saber por que, para que e onde ela existe. Então, aquilo que para uma instituição social, como é o caso da universidade, é uma pergunta, uma questão, para que que existe, por que que existe, como existe. Isso, para uma organização social, é o que ela dá de barato. Ora, na hora que a universidade se torna uma organização, ela dá de barato, porque ela sabe o que ela é, o que ela serve e assim por diante. Ela não se questiona a si mesma mais. A instituição social aspira pela universalidade. A organização sabe que a sua eficácia e o seu sucesso dependem da sua particularidade. Isso significa que a instituição tem a sociedade como seu princípio e a sua referência normativa, e referência valorativa. Enquanto a organização tem apenas a si mesma como referência, num processo de competição com outras organizações, que fixaram os mesmos objetivos particulares de sucesso e eficácia. Em outras palavras, a instituição se percebe inserida na sociedade, na cultura, na política, na divisão social das classes. Ela busca definir uma universalidade, pode ser uma imaginária ou desejada, uma universalidade que lhe permita responder as contradições impostas pelas divisões sociais e culturais. Ao contrário, a organização pretende apenas gerir o seu espaço e tempo particular, aceitando como um dado bruto a sua inserção num dos polos da divisão social, da divisão econômica, da divisão cultural. O seu alvo não é responder às contradições sociais, às contradições culturais, e sim vencer a competição com os seus supostos iguais. Como foi possível passar da ideia da universidade como instituição social à sua definição como organização prestadora de serviços? A forma atual do capitalismo se caracteriza pela fragmentação de todas as esferas da vida social, partindo da fragmentação da produção, da dispersão espacial e temporal do trabalho, da destruição dos referenciais que valizavam a identidade de classe e as formas da luta de classe. Agora, a sociedade aparece como uma rede móvel, instável, efêmera, de organizações particulares, definidas por estratégias particulares e programas particulares, competindo entre si. A sociedade e a natureza são absorvidas uma na outra, uma pela outra, porque ambas deixaram de ser um princípio de estruturação da vida humana e uma diferenciação entre as ações naturais e as humanas para se tornarem, abstratamente, o meio ambiente. Sociedade e a natureza são o meio ambiente, apenas. E esse meio ambiente é visto como instável, fluido, permeado por um espaço e um tempo virtuais, que nos afastam de qualquer densidade material. Esse meio ambiente também é visto como perigoso, ameaçador e ameaçado, que por isso deve ser gerido, planejado, programado e controlado por estratégias de intervenção tecnológica e jogos de poder. É por isso que a permanência de uma organização depende muito pouco da sua estrutura interna e muito mais da sua capacidade para se adaptar rapidamente a mudanças velozes da superfície do meio ambiente. onde o interesse que toda organização tem nos dias de hoje e que aparece não só em planos e projetos governamentais, mas a linguagem da universidade, o interesse pela ideia de flexibilidade, que indica a capacidade adaptativa a mudanças contínuas e inesperadas. Nesse ponto de vista, a organização não pertence propriamente à ordem social. Ela pertence à ordem biológica da plasticidade do comportamento adaptativo. Ou seja, a organização nos coloca no plano da vida animal. A passagem da universidade, da condição de instituição social, para a de uma organização, insere-se nessa mudança geral da sociedade sob os efeitos da nova forma do capital, capital na sua forma neoliberal. E no Brasil, essa mudança se deu em três fases sucessivas. Ou seja, nós não chegamos ao que somos agora, de repente. Houve um processo histórico que nos levou a isso. E eu interpreto esse processo histórico através da ideia de três formas que a universidade recebeu. A primeira fase... Na primeira fase, a universidade se tornou a universidade funcional, que é a universidade da ditadura. Voltada para a formação rápida de profissionais requisitados como mão de obra altamente qualificada para o mercado de trabalho. Adaptando-se às exigências do mercado, a universidade fez o quê? A reforma universitária. E, com isso, alterou seus currículos, programas e atividades para garantir a inserção profissional dos estudantes no mercado de trabalho, separando cada vez mais a docência e a pesquisa. Essa foi a grande intervenção da ditadura na universidade com a reforma Passarino. Foi essa reforma que introduziu isso que, para os alunos, parece a coisa mais natural do mundo. Crédito. O curso chama crédito. Alguém já pensou? O que quer dizer um curso chamar um crédito? E a divisão entre obrigatórias e optativas. Que, dada a estrutura da USP, na época em que isso foi feito, não tinha condição de inventar isso. Então, nós fizemos as optatórias e as obrigativas. Que foi a maneira pela qual, para garantir minimamente a conservação do espírito de ensino e de pesquisa, sem ferir a reforma e fecharem a fefeleche, nós encontramos caminhos aí dentro. Mas esses caminhos, evidentemente, iam se dissolver à medida que se consolidasse essa reforma. Então, é a reforma dos créditos. Os créditos, optativas e obrigatórias, a recuperação, a jubilação, tudo isso que vocês conhecem como fazendo parte da vida normal de uma universidade, é o besterol que a ditadura colocou através da reforma. e que foi mantida. Do mesmo modo que, na política, a estrutura proposta pelo general Golbeí foi mantida, na política brasileira, dando no que está dando, da mesma maneira, a reforma que a ditadura fez recebeu recortes, melhorias e adaptações aqui e ali, mas é ela que se mantém. Então, primeira fase, universidade funcional. Segunda fase. Na segunda fase, ela se tornou a universidade de resultados, a universidade do Goldenberg. Isto é, pouco interessada na docência e voltada para a pesquisa em conformidade com as ideias de eficiência, produtividade e competitividade. Competitividade. Ou seja, adotando o modelo do mercado para determinar a qualidade e a quantidade das pesquisas. É a partir daí que dentro da USP se distinguiram os professores improdutivos e os produtivos. Com este critério. Bom, finalmente a terceira fase, a nossa agora. Minha não, porque me aposentei. De vocês, inferiço. Na terceira fase, mas eu peguei um pedaço dela, né? Antes de me aposentar. Tornou-se a universidade operacional. Entendida como uma, agora efetivamente, como uma organização e, portanto, por definição, voltada para si mesma enquanto estrutura de gestão e de arbitragem de contratos. Ou seja, essa é, talvez, a mudança mais trágica. O momento mais trágico. Porque, na hora em que a universidade vira uma organização, ela passa a ter aquela característica que é a característica da organização. Ela se volta para si mesma. Como opera a universidade operacional? Regida por contratos de gestão, avaliada por índices de produtividade, calculada para ser flexível, a universidade operacional está estruturada por estratégias e programas de eficácia organizacional. e, portanto, pela particularidade e instabilidade dos meios e dos objetivos. Definida e estruturada por normas e padrões inteiramente alheios ao conhecimento e à formação intelectual, a universidade está pulverizada em micro-organizações que, noite e dia, ocupam os seus docentes e curvam os seus estudantes a exigências que são exteriores ao trabalho do conhecimento. No caso dos professores, no nosso caso, relatório disso, relatório daquilo, o modo como, por exemplo, a FAPESP pensa a relação do orientador com o pesquisador. Nós somos babysitters com nossos orientadores. Por definição, nós orientando-os são pessoas que não merecem confiança nenhuma. São os irresponsáveis. Então, a responsabilidade é do professor, do orientador. Ora, como a responsabilidade é dele por toda a linhada, cada elemento da linhada que não respeita a regra atrapalha todo o resto. Então, o professor, o orientador, precisa cuidar de cada um, ver se cada um fez o relatório, mostrou direitinho a prestação de contas para das viagens que fez. Por exemplo, eu tenho uma orientanda, coitada, que criou um problema para os outros meus orientandos, porque quando ela enviou para a FAPESP a sua prestação de contas na sua viagem, ela imprimiu, ela escaneou os documentos nesta posição. Mas a FAPESP só recebe se for assim. E, portanto, o relatório dela e a prestação de contas foram recusados e, com isso, dez outras pessoas tiveram as suas bolsas suspensas. Aí, o orientador, coitado, você está escrevendo um livro, um artigo, vai para um congresso, nananananini, ele vem e vai cuidar de cada item dessa prestação de contas, de cada item do relatório, depois imprimir no formato certinho, assinar. A gente assina dez, doze folhas de papel daquilo que está no computador da FAPESP ou que está no computador da reitoria, mas que também está em papel e que você assina dez, doze, ou seja, é a estupidez total, a burrice total, a bobagem total. Mas por que que ela é feita? Porque cada um de nós tem a impressão de que ao preencher, o aluno ao preencher, o professor ao assinar e o funcionário ao plantar para o devido escalinho, trabalhar, produzir, ou seja, é a idiotice se transformar em organização. Mas é isso a nossa vida, é isso a Universidade Operacional. Entre outras coisas que eu vou mostrar que ela tem coisas pior que ela. Definida e estruturada por normas e padrões inteiramente alheios ao conhecimento e à formação intelectual, ela está pulverizada em micro-organizações que noite e dia ocupam os seus docentes e curvam os seus estudantes a exigência exteriores ao trabalho do conhecimento. A heteronomia da universidade é visível a olho nu. o aumento insano das horas-aula, a diminuição do tempo para os mestrados e os doutorados, a avaliação pela quantidade de publicações, colóquios e congressos, a multiplicação de comissões e de relatórios e assim por diante. virada para o seu próprio umbigo, mas sem saber exatamente onde o umbigo se encontra, a universidade operacional opera e por isso ela não age. Não se entende então que esse operar coopere para a sua contínua desmoralização pública e degradação interna. Que se entende por docência e pesquisa na universidade operacional produtiva e flexível. A docência é entendida como transmissão rápida de conhecimentos consignados em manuais de fácil leitura para os estudantes, de preferência ricos em ilustrações com duplicatas em CD e existentes virtualmente. O recrutamento dos professores é feito sem levar em consideração agora eu não me refiro só a universidade brasileira, federais, estaduais e aquelas particulares que são universidades e não aquilo que a gente sabe que as outras são. Então eu estou me referindo ao conjunto das universidades brasileiras. O recrutamento de professores é feito sem levar em consideração se dominam ou não o campo de conhecimento de sua disciplina e as relações entre ela e outras afines. O professor é contratado ou por ser um pesquisador promissor que se dedica a algo muito especializado ou porque não tendo vocação para a pesquisa aceita ser escorchado e arrochado por contratos de trabalho temporários e precários ou melhor como diz a organização flexíveis. A docência é pensada como uma habilitação rápida para graduados que precisam entrar rapidamente no mercado de trabalho do qual serão expulsos em poucos anos pois tornam-se em pouco tempo jovens obsoletos descartáveis ou ela é entendida como correia de transmissão entre os pesquisadores e o treino para novos pesquisadores. Assim, transmissão e adestramento caracterizam a docência. Desapareceu a marca essencial que define a docência a formação. A desvalorização da docência teria significado valorização excessiva da pesquisa? Ora, o que é a pesquisa na universidade operacional? A fragmentação econômica, social e política imposta pela nova forma do capital corresponde uma ideologia autonomeada pós-moderna. Essa nomenclatura pretende marcar a ruptura do pensamento com as ideias clássicas e da ilustração que fizeram a modernidade. Para essa ideologia, a razão, a verdade, a história são mitos totalitários. O espaço e o tempo são sucessão efêmera e volátil de imagens velozes e a compressão dos lugares e instantes na idealidade virtual que apaga todo o contato com o espaço-tempo enquanto estrutura do mundo e da nossa espelhosa. A subjetividade, para os pós-modernos, não é mais reflexão. Ela é a intimidade narcísica. minha objetividade não é o conhecimento do que é exterior e diverso do sujeito, e sim um conjunto de estratégias montadas sobre jogos de linguagem que representam jogos de pensamento. A história do saber aparece como uma troca periódica de jogos de linguagem e de pensamento, isto é, como uma invenção e abandono de paradigmas sem que o conhecimento jamais toque a própria realidade. O que pode ser a pesquisa numa universidade operacional sob a ideologia pós-moderna? O que há de ser a pesquisa quando razão, verdade, história são tidas por mitos? O espaço e o tempo se reduziram a uma superfície achatada de sucessões de imagens e do virtual? Quando o pensamento e a linguagem se tornaram jogos, construções contingentes cujo valor é apenas estratégico? Ora, o que é uma pesquisa numa organização? Numa organização, uma pesquisa, e aqui eu ponho todas as aspas possíveis, é uma estratégia de intervenção e de controle de meios ou instrumentos para a consecução de um objetivo delimitado. em outras palavras, uma pesquisa é um survey de problemas, dificuldades, obstáculos para a realização de um objetivo e um cálculo de meios para soluções parciais e locais para problemas e obstáculos locais. Pesquisa, numa organização, não é conhecimento de alguma coisa, mas a posse de instrumentos para intervir e controlar alguma coisa. Por isso mesmo, numa organização, não há tempo nem motivo para a reflexão, a crítica, o exame de conhecimentos instituídos, sua mudança ou sua superação. Numa organização, a atividade cognitiva não tem como nem porquê realizar-se. em contrapartida, no jogo estratégico da competição no mercado, a organização se mantém e se firma se for capaz de propor áreas de problemas, dificuldades, obstáculos sempre novos. O que é feito pela... Como é que o novo aparece numa organização? Pela fragmentação de antigos problemas em novíssimos microproblemas, sobre os quais o controle parece ser cada vez maior. Eu tomo um exemplo do que se passa em algumas... Alguns institutos de biologia nos Estados Unidos, em que tem um pesquisador que pesquisa a pata direita da aranha. A primeira pata direita da aranha. O outro pesquisa a primeira pata esquerda da aranha. O outro bem. Ou seja, ninguém pesquisa coisa nenhuma. Mas é isso que garante produtividade e eficácia e competição. Está todo mundo pesquisando. Vamos ver qual é a pesquisa mais importante, qual é aquela que vende mais seus resultados no mercado. eu conheci uma doutoranda da politécnica. O doutorado dela era uma pesquisa sobre qual é o percurso mais econômico e, portanto, mais racional para os caminhões da Coca-Cola. Eu não estou brincando. Ou seja, a partir do momento em que você não se pensa como instituição social de conhecimento, mas como organização produtora de resultados particulares, por que não um doutorado sobre a distribuição de Coca-Cola pelos caminhões da Coca-Cola? A fragmentação é a condição da sobrevivência da organização e ela se torna real e propõe o quê? Propõe a especialização como estratégia principal e passa a entender por pesquisa a delimitação estratégica de um campo limitado de intervenção e controle. É evidente que a avaliação desse trabalho só pode ser feita em termos compreensíveis para uma organização. Isto é, em termos de custo e custo-benefício pautada pela ideia de produtividade que avalia em quanto tempo com quanto custo o quanto foi produzido. Isso toca um sininho na nossa cabeça ou não. Em suma, se por pesquisa entendermos a investigação de algo que nos lança na interrogação, que nos pede reflexão, crítica, enfrentamento com o instituído, descoberta, invenção, criação, se por pesquisa entendermos o trabalho do pensamento e da linguagem para pensar e dizer o que ainda não foi pensado nem dito, se por pesquisa entendermos uma visão compreensiva de totalidades e sínteses abertas que suscitam a interrogação e a busca, se por pesquisa entendermos uma ação civilizatória contra a barbárie social e política, então é evidente que não há nem pode haver pesquisa na universidade operacional. O paradoxo consiste em que a universidade, lugar onde todas as coisas se transformam em objetos de conhecimento, não consegue colocar-se a si mesma como objeto de conhecimento e inventar os procedimentos para a pesquisa de si própria. Diante da universidade, os cientistas de pesquisadores parecem tomados pela ignorância e pela perplexidade, como se estivessem diante de um fenômeno opaco e incompreensível. Como consequência, a universidade não parece capaz de criar os seus próprios indicadores e passa a usar um indicador que tem sentido nas empresas, mas não se sabe qual seria o seu sentido na docência e na pesquisa. A chamada produtividade própria das organizações e paradigma da universidade operacional. Assim, como tem sido os resultados da avaliação universitária? Primeiro, com relação ao autoconhecimento da universidade. Cada quase nada é conseguido na medida em que, em lugar de uma interpretação de dados qualitativos e quantitativos propostos pela universidade, a avaliação oferece um catálogo ao qual é acrescentado um conjunto de conceitos abstratos, bom, sofrido, regular, mal, como se um catálogo das atividades universitárias oferecesse as informações necessárias para a interpretação delas e permitisse que a universidade fizesse efetivamente a sua autoavaliação. Os relatórios obtidos não se distinguem de listas telefônicas e com menos utilidade do que elas. E agora, nem lista telefônica se usa mais. Dois, com relação à especificidade da ação universitária. Qual é a especificidade? Qual é o bem mais precioso da universidade? Ser uma instituição social constituída por diferenças internas que correspondem às diferenças dos seus objetos de trabalho, cada qual com uma lógica própria de docência e de pesquisa, ao contrário das empresas que, por força da lógica do mercado, operam como entidades homogêneas para as quais os mesmos padrões de avaliação podem ser empregados em toda a parte. Padrões que são custo-benefício, quantidade, qualidade, velocidade da produção, velocidade da informação, eficiência na distribuição de tarefas, organização da planta industrial, modernização dos recursos de informação e conexão com o sistema mundial de comunicação. No caso da universidade, além dos critérios não poderem ser estes, próprios da produção industrial, da produção econômica e da prestação de serviços pós-industrial, além disso, a peculiaridade e a riqueza da instituição estão justamente na ausência da homogeneidade. Por que a gente discute tanto a questão da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade? Não haveria motivo para colocarmos isso como uma questão importante no trabalho do pensamento se nós fôssemos homogêneos? É porque somos heterogêneos, é porque a diferença é a marca constitutiva da vida universitária que a interdisciplina e a transdisciplinaridade são questões para nós. universitários são legidos, são diferentes e legidos das lógicas por lógicas, práticas e finalidades diferentes. As avaliações em curso na universidade abandonam a sua especificidade e em lugar de valorizar a diferença e a heterogeneidade as avaliações as consideram um obstáculo e se propõem a produzir a qualquer custo e de qualquer maneira a homogeneidade. E é por isso que as áreas mais distintas do conhecimento da pesquisa da docência são avaliadas pelos mesmos padrões. Você mata, destrói aquilo que é constitutivo da universidade que é a sua diferenciação interna. E na hora em que a avaliação determina determina verbas, determina se vai fazer isso, se vai fazer aquilo, o que pode, a compra de livros, a montagem do laboratório, na hora que a avaliação torna os universitários dependentes dela, o que vai acontecer? Eles vão trabalhar para se tornar todos homogêneos para serem bem avaliados. É uma catástrofe. mudemos agora o nosso foco a fim de propor um conjunto de perguntas que talvez nos auxiliem a enfrentar a universidade operacional. Essas perguntas são de dois tipos. Um conjunto de questões se refere à definição da qualidade acadêmica e um outro conjunto propõe a questão da compatibilidade ou incompatibilidade entre a dimensão humanística e científica e a dimensão política da universidade. Comecemos pelas questões relativas à qualidade acadêmica. Primeiro, os professores e pesquisadores têm condições efetivas de trabalho? Salário, carreira, infraestrutura de laboratórios, bibliotecas? Os estudantes têm condições efetivas de trabalho? Salas de aula, equipamentos de laboratório, bibliotecas, computadores, instrumentos de precisão, veículos para trabalho de campo, etc. Dois, os professores estão mergulhados em atividades administrativas e burocráticas ou dispõem de tempo e recursos para avaliar os conteúdos dos seus cursos, preparar suas aulas, pesquisar para novos cursos, introduzir novas questões para os alunos? Eles exigem pesquisas dos estudantes, transmitem os clássicos da sua área, as principais questões e impasses da sua área, as inovações mais significativas nela ocorrida, ou prevalecem a falta de condições que levam à rotina, repetição, pouca exigência para avaliação dos alunos, pouco conhecimento dos clássicos da área, dos principais problemas e das inovações na área. Três, os cursos são capazes de mesclar e equilibrar informação e formação. Os estudantes são iniciados por meio do estilo de aula e do método de trabalho do professor ao estilo acadêmico. Ou não? qual a bibliografia é usada? Como o estudante é introduzido ao trabalho de campo e ao trabalho de laboratório? Como o professor e os alunos enfrentam a precariedade do segundo grau? Quanto a informações e o desconhecimento, por exemplo, de línguas estrangeiras? Que tipos de trabalho são exigidos dos alunos? Quatro, o que poderíamos considerar elementos indispensáveis da excelência do trabalho docente? Pensamos que, entre outros aspectos, a docência excelente seria aquela que inicia os estudantes aos clássicos, aos problemas e as inovações da área. Dois, varia e atualiza cursos, bibliografia, aproveitando os trabalhos de pesquisa que o professor e os próprios alunos estão realizando, seja para uma tese, um livro ou um artigo. Três, inicia os estudantes ao estilo e às técnicas de trabalho que são próprios da área. Quatro, informa e forma novos professores, isto é, forma aqueles que prosseguirão no seu trabalho, mas também profissionais não acadêmicos da área. Quinto, força os estudantes ao aprendizado de outras línguas e consegue que os departamentos de línguas lhes ofereçam esses cursos. seis, exige trabalhos escritos e orais contínuos dos estudantes, oferecendo-lhes uma correção explicativa de cada trabalho realizado, de tal modo que cada novo trabalho possa ser melhor do que o anterior graças às correções, observações e sugestões do professor. Sétimo, o professor incentiva os diferentes talentos, sugerindo trabalhos que posteriormente auxiliarão o estudante a operar por uma área de trabalho acadêmico ou uma área de pesquisa, ou um aspecto da profissão escolhida e que será exercida logo após a graduação. Em suma, a docência forma novos docentes, incentiva novos pesquisadores e prepara profissionalmente para atividades não acadêmicas. Isso é o que nós poderíamos chamar de a docência excelente. Isto é a docência que é formação. Ela não é uma transmissão de informações, é o processo de formação do aluno. No caso da pesquisa, nós também podemos formular um conjunto de indagações sobre a qualidade desse trabalho. Primeiro, os temas escolhidos são relevantes na área, seja porque enfrentam impasses e dificuldades teóricas e práticas nela existentes, seja porque inovam em métodos e resultados, abrindo caminho para novas pesquisas. Dois, o pesquisador conhece as várias alternativas metodológicas e as implicações científicas, sociais, políticas e ideológicas de cada uma dessas metodologias, de modo que ao escolher a sua metodologia o faz com conhecimento de causa. Três, o pesquisador conhece o estado da arte no tema que está pesquisando, isto é, as discussões clássicas e as discussões contemporâneas sobre o assunto. O pesquisador dispõe de tempo para várias horas seguidas de trabalho e recebe auxílio financeiro para isso. Quatro, o orientador estimula caminhos novos para seus orientandos e é cientificamente receptivo a conclusões, mesmo quando essas contrariem resultados e ideias àquele próprio havia chegado nas suas pesquisas. isso para mim é talvez o ponto mais alto de um orientador. É aquele que aceita que o trabalho do orientando contradiga o seu. Possa dizer o oposto do que o seu diz. Que possa discutir com o professor e com o orientador por que eles chegaram a conclusões diferentes. Isso é um orientador. O orientador não é, portanto, aquele que quer todos os seus orientandos ganharam o padrinoso. O orientador estimula caminhos novos para os seus orientandos e é cientificamente receptivo a conclusões, mesmo quando essas contrariam resultados, ideias, aquele próprio havia chegado nas suas pesquisas. O orientador estimula estágios no estrangeiro, escolhendo os locais onde, de fato, o tema trabalhado pelos orientandos tem sido objeto de pesquisas importantes. O orientador luta para que haja condições de infraestrutura para o trabalho dos orientandos e o seu próprio. 5. O orientador tem clareza da necessidade de diferenciar prazos para os seus orientandos. Ele respeita a diferença dos temas que foram por eles escolhidos, as diferentes condições de vida e de trabalho que eles enfrentam, as dificuldades ou facilidades de expressão que cada um tem, a infraestrutura e a bibliografia disponíveis para os diferentes trabalhos orientandos. Ele considera todas essas diferenças a fim de afirmar a necessidade de diferenciar os prazos para as entregas das pesquisas. Isso para mim também é aquilo que mais me atormenta e que nos tem levado a todos a uma solução como aquela que nos anos 70 nós tivemos que para o aluno ter 80 créditos então a gente inventou as obrigativas e as optatórias. O que é que a gente faz? Bom, a legislação universitária, estou falando do caso da USP, porque não estou falando de outra do que sei lá o que acontece. Aqui. Então, há uma legalidade em prorrogar o prazo. Pode prorrogar 60 dias, 30 dias, 80 dias, eu já nem lembro mais. E depois, pode defender até 60 dias depois da entrega. Então, isso significa o que? Que o orientador avisa primeiro pede essa provocação e depois avisa a banca que a banca vai receber o trabalho com uns 15 dias antes da defesa. Porque o término mesmo vai precisar de tudo isso. Ora, diabos, por que que nós fazemos isso que é típico daquilo que é chamado o jeitinho brasileiro? O que que é o jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro não é inventividade. O jeitinho brasileiro é a corrupção. É isso o jeitinho brasileiro. Eu dou um jeitinho com o seu guardo, eu dou um jeitinho na receita, eu dou um jeitinho... Ou seja, eu sou corrupto. Isso que é elogiado como essa maneira toda toda hábil que o brasileiro tem de dar um jeitinho. É a nossa mitologia ideológica de não dizer que nós somos corruptos. Fica procurando a corrupção lá longe. Está aqui no nosso cotidiano, em cada coisa que a gente faz. Fazer isso com os prazos é corrupção. É corrupção. Ninguém enfrenta esse problema. todo mundo aceita de barato o prazo. Ora, de onde vieram os prazos? Os prazos têm uma origem racional. Eles vieram das agências que financiam pesquisa. Então, é claro, o financiador da pesquisa quer ver a pesquisa terminada e ele estabelece um prazo para receber o resultado da pesquisa. É claro, ele usa o dinheiro público. É dinheiro público que o pesquisador está usando. E, portanto, ele tem que prestar contas entregando o seu trabalho no prazo. Isso, entretanto, é o prazo das agências. É o prazo das bolsas. Não é o prazo da universidade. Ora, o que a universidade operacional fez? Adotou para si os prazos das agências financiadoras de pesquisa. Nas agências é racional. na universidade é absolutamente irracional. Tanto que, o que seria a racionalidade? O estudante inicia a pesquisa e, à medida que ele e o orientador têm ideia do tempo provável que ele vai levar, é no interior desse tempo, no fim, daquilo que consistiria nos dois últimos anos do seu tempo, que ele pede a bolsa. se estabelece o prazo de dois anos, ele pede a bolsa no começo, quase morre para entregar os relatórios e nós, orientadores, fazemos a corrupção de reajeitar para que ele tenha pelo menos mais, quase um semestre para poder entregar. Não é o fim da picada, gente. Isso é inadmissível. Inadmissível. E ninguém no conselho universitário e nas congregações acha que isso é irracional, que isso é completamente irracional, que eu não posso determinar de antemão o tempo e o prazo de uma pesquisa, porque cada pesquisa, dependendo da área em que ela é feita, uma coisa é pesquisa em humana, outra coisa é mais exata, dependendo do campo no interior do qual, na área da disciplina na qual ela é feita, dependendo de como é intelectualmente, socialmente, economicamente o orientando, é que o prazo se estabelece, ou seja, o pensamento cria o seu prazo. Se você submete o pensamento ao prazo, ele não pensa, e essa submissão ao prazo que veio racionalmente das agências, porque elas querem a prestação do uso do dinheiro público, está certo, e que a universidade usa para si, além de ser irracional e de ser corrupto, tem ainda esse aspecto fascinante, que é garantir o catálogo da produtividade. universidade. Então, a universidade produtiva, tudo que todos, mestrado, doutorado, educativo, tudo, 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 tudo certo, tudo, tudo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, e a gente não luta contra isso, não luta, a gente aceita, é isso que eu há pouco dizia, a gente aceita que essas coisas fazem parte do meio ambiente. Tem o sol, a lua, o mar, a floresta e dois anos para fazer o mestrado. E estamos conversando. Não é possível tratar o pensamento dessa maneira. Não é possível. Bom, ou seja, é impensável pensar assim. Quinto ponto. O orientador, ah não, perdão, esses são os prazos. Sexto. O orientador estimula a formação de pequenos grupos de discussão e de seminários com seus orientados. Ele respeita também a pesquisa solitária conforme o tipo de tema ou conforme a personalidade do orientando. O orientador, agora vou fazer uma pergunta que não ocorre nas humanas, ocorre muito pouco na USP, mas é a regra das universidades internacionais. O orientador não se apropria da pesquisa dos orientandos e a publica no seu próprio nome? Não explora os orientandos, portanto, como força de trabalho? Sete. A universidade reconhece a importância da pesquisa e cria condições para que ela se realize, se reenove, se amplie, bibliotecas, laboratórios, instrumentos, equipamentos, intercâmbios internacionais, servas para publicação de revistas, editora universitária, coedições com editoras comerciais, bolsa de estudos. Oito. O pesquisador pode contar com o reconhecimento público do seu trabalho, tanto pela publicação, quanto pela utilização acadêmica, profissional ou social que dele é feito ou será feito. O pesquisador pode ter expectativa de reproduzir o seu aprendizado e formar novos pesquisadores porque outras universidades do país poderão contratá-lo ou sua própria universidade tem uma previsão de ampliação dos seus quadros. ou seja, o pesquisador tem futuro? O pesquisador tem clareza da diferença entre pesquisa e consultoria? Pesquisa e assessoria? Eu faço essa pergunta porque em várias áreas isso se chama parceria entre a universidade e a empresa. Aí você dá uma consultoria, você faz uma consultoria, você dá uma assessoria e coloca isso depois e diz que está direitinho como se fosse uma pesquisa. Não é pesquisa. Assessoria e consultoria são ações que um pesquisador pode realizar em condições mais variáveis. Mas isso não é pesquisa. No caso do caminhão da Coca-Cola, é uma consultoria, é uma assessoria, não é uma tese. Indagações como é podem auxiliar-nos a formular um conceito geral da excelência da pesquisa e encontrar e encontrar critérios qualitativos para avaliá-la. Coreia. Então, do meu modo que eu fiz uma proposta que seria a excelência da docência, vou fazer uma proposta de critérios que nós poderíamos usar para pensar na excelência da pesquisa. A inovação. Seja pelo tema, seja pela metodologia, seja pela descoberta de dificuldades novas, seja por levar a uma reformulação do saber anterior sobre a questão. Dois. A durabilidade. A pesquisa não é servil a modismos. E o seu sentido não termina quando uma moda acadêmica acaba porque não nasceu de uma moda. Três. A obra. A pesquisa não é um fragmento isolado de ideias que não terão sequência, mas cria passos para trabalhos seguintes do próprio pesquisador ou de outros, que sejam os seus orientandos ou os participantes do mesmo grupo ou setor de pesquisa. Nós podemos dizer que existe obra quando há continuidade de preocupações e investigações, quando há retomada do trabalho de alguém por um outro e quando se forma uma tradição de pensamento na área. Quatro. Dar a pensar. A pesquisa faz com que novas questões conectas, paralelas ou do mesmo campo passem a ser pensadas. mesmo que não tenham sido trabalhadas pelo próprio pesquisador. Ou que questões já existentes, conexas, paralelas ou do mesmo campo possam ser percebidas de maneiras diferentes, suscitando um novo trabalho de pensamento por parte de outros pesquisadores. Ou seja, a pesquisa dá a pensar. Cinco. o efeito social, político e econômico. A pesquisa alcança receptores extra-acadêmicos para os quais o trabalho passa a ser uma referência de ação. Seja porque leva a ideia da pesquisa aplicada a ser feita por outros agentes, seja porque os seus resultados são percebidos como direta ou indiretamente aplicáveis em diferentes tipos de ação. por exemplo, todo o trabalho feito na área de saúde, todo o trabalho feito na área de assistência social, todo o trabalho feito na área da reforma agrária e assim por diante. Então, recolhem os resultados de pesquisas que foram feitas aqui e em outros lugares. Ou seja, a pesquisa tem um efeito. Esse efeito pode ser um efeito cultural, ela suscita novas obras, ela pode ter um efeito social, ela suscita mudanças em relações sociais, ela pode ter um efeito político, ela suscita políticas por parte do Estado. A ideia é que ela não termina no volume que foi parar na biblioteca. Algo mais se passa porque ela foi feita. Ou seja, ela conta no mundo. Porque ela foi feita, alguma coisa acontece no mundo. Não precisa ser uma revolução, pode ser um passinho mínimo, algo que tem o tamanho da cabeça de um alfinete. Mas conta, Seis, autonomia. A pesquisa suscita efeitos para além do que pensara ou previra o pesquisador. Mas o essencial é que ela tenha nascido de exigências próprias e internas ao pesquisador e ao seu campo de atividade. Da necessidade intelectual e científica de pensar sobre um determinado problema. E não por determinação externa ao pensador. Ainda que tenham sido outros sujeitos acadêmicos, sociais, políticos, econômicos, que possam ter despertado no pesquisador a necessidade e o interesse da pesquisa, esta só consegue tornar-se excelente se nascida de uma exigência interna ao pensamento, ao sentimento e à ação do próprio pesquisador. Sétimo, articulação de duas lógicas diferentes. A lógica acadêmica e a lógica social, histórica, social, econômica, política. A pesquisa inovadora, duradoura, autônoma, que produz obra e produz uma tradição de pensamento e que suscita efeitos na ação de outros sujeitos é aquela que busca responder às questões colocadas pela experiência histórica e para as quais a experiência enquanto experiência ainda não possui resposta. Em outras palavras, a qualidade de uma pesquisa se mede pela capacidade de enfrentar os problemas científicos, humanísticos e filosóficos postos pelas dificuldades da experiência do seu próprio tempo. Quanto mais uma pesquisa é reflexão, investigação e resposta ao seu tempo, menos perecível ela é e mais significativa ela é. ou seja, se ela não é algo que está na moda mas se ela é algo que reflete sobre uma questão que o presente colocou ela não desaparece. O presente muda mas ela é a referência para que se possa ter compreendido o que se passava numa ciência o que se passava numa sociedade o que se passava numa cultura porque essa pesquisa foi feita. Ela permanece para sempre como referência. Oito articulação entre o universal e o particular. A pesquisa excelente é aquela que tratando de algo particular o faz de tal maneira que o seu alcance o seu sentido e os seus efeitos possam ser universalizáveis. Quanto menos genérica e quanto mais particular maior é a possibilidade dela possuir aspectos ou dimensões universais. Por isso e não para contagem de pontos é que ela poderá vir a ser publicada e conhecida internacionalmente quando o tempo dessa publicação surgir. Eu tenho aqui uma ideia que é uma ideia que foi muito desenvolvida por Antônio Canto. Quanto mais você mergulha no particular mais você encontra o universal. Quanto mais eu estudar a literatura brasileira mais e nela eu encontrarei a literatura. Quanto mais eu estudar algo por exemplo quanto mais eu estudar Spinoza mais eu compreenderei e terei alcançado uma relação com a filosofia. Então quanto menos genérica for a pesquisa quanto mais particular ela for mais possibilidade ela tem de se universalizar. De ser uma contribuição para um conhecimento universal daquele projeto. Por isso a preocupação que os orientadores deveriam ter com o momento em que os estudantes escolhem um tema de iniciação uma pesquisa que antecipa o futuro mestrado e o futuro doutorado de modo que o primeiro tema fosse um exercício preparatório para as escolhas seguintes garantindo ao final do percurso um novo pesquisador em condições de realizar novos trabalhos nos quais a articulação entre o particular e o universal se torna perceptível para ele porque ele aprendeu na iniciação científica e no mestrado a trabalhar sobre o particular com vigor e originalidade. Esse conjunto de questões e de sugestões nos encaminham então para uma última discussão a da compatibilidade ou incompatibilidade entre a dimensão acadêmica e a dimensão política da universidade. um exemplo de compatibilidade entre as duas dimensões é dado pelos eventos que genericamente chamamos de 1968 para enfeixar os movimentos sociais no mundo todo os movimentos dos direitos civis nos Estados Unidos os movimentos estudantis mundo afora os movimentos guerrilheiros da América Latina os movimentos libertários da antiga Europa do Leste em 1968 esse conjunto de movimentos em todos em todos esses movimentos o ponto de partida se não foi a universidade como instituição foi a universidade como irradiadora de conhecimento e de práticas novas muitas das quais visando a transformação da própria universidade em 1968 partem dos campi universitários os movimentos contra a guerra do Vietnã pela liberação feminina contra a repressão sexual pelos direitos dos negros pela redemocratização do Brasil a formação lenta e difícil de solidariedade de Neck Vaneck que iria mudar a história da Tchecos e de como ponto de partida os universitários tchecos de Prada estou dando esse exemplo para dizer que não há incompatibilidade entre o trabalho acadêmico da universidade e a sua expressão política e digo isso porque com frequência a gente escuta da parte de professores dizer que foi assim fundando é fundana é muito formidário aluno genial mas se meteu na política acabou se meteu na política agora ele vai entender muito ele vai entender muito o que está estudando bom a articulação das duas dimensões da universidade quando feita a partir dela mesma e por iniciativa dela mesma tende a nos oferecer a compatibilidade das duas dimensões a acadêmica e a política pois a universidade assume explícita e publicamente essa articulação como algo que a define internamente ao contrário porém quando a articulação das duas dimensões da universidade é feita pelo prisma da reprodução sociopolítica e da formação de um grupo social específico o que chamam de os intelectuais orgânicos da classe dominante ela tende a oferecer a face sombria da compatibilidade entre o acadêmico e o político isto é uma articulação que é tácita implícita e muitas vezes secreta determinada pela via indireta do modo de subvenção e financiamento das pesquisas por empresas como se a ciência se a pesquisa fosse ciência pública a compatibilidade das duas dimensões também aparece sobre outras duas formas pelos serviços pré-pela extensão universitária que a universidade presta à sociedade sob a orientação do poder político ou em cooperação com ele e pela cessão de quadros universitários para funções do interior da administração pública na medida porém em que essas formas de absorção dos quadros científicos e serviços universitários se realizam por iniciativa do Estado e não por um projeto interno à própria universidade isto é não por uma decisão que a universidade tome explícitamente mas por obedecer a uma decisão tomada pelo Estado a percepção da relação entre o acadêmico e o político tende a se diluir aparecendo como uma ação fortuita do Estado ou como carreira individual e pessoal de quadros universitários a compatibilidade também aparece imediatamente à universidade de fato por mais seletiva e excludente que seja a universidade ainda assim no seu interior reaparece nas divisões sociais as diferenças políticas dos projetos culturais distintos ou seja a universidade é uma instituição social e nessa qualidade ele se utiliza em seu interior a realidade social das divisões das diferenças e dos conflitos o que é angustiante é a universidade querer sempre esconder isso e deixar que só em momentos específicos por exemplo numa greve na eleição de um reitor na discussão de um estatuto essas diferenças possam aflorar por esse motivo a universidade nunca trabalha os seus próprios conflitos internos ela periódicamente opera com eles mas ela se recusa em nome da sua suposta vocação científica a aceitar aquilo que é a marca do ocidente moderno a impossibilidade de separar conhecimento e poder eu fiz um acréscimo aqui mas eu vou saltar bom, eu vou saltar vocês aguentam mais um pouquinho? é agora eu vou tratar da incompatibilidade entre o acadêmico e o político então aqui eu tentei mostrar que há uma compatibilidade que essa compatibilidade ela tem que explicar agora nós vamos ver a incompatibilidade no que se refere a incompatibilidade entre a dimensão acadêmica e a dimensão política a primeira incompatibilidade entre ambas surge quando examinamos a diferença da temporalidade que rege a docência a pesquisa e a que rege a política e aqui eu falo por experiência própria porque eu estive numa atividade política eu fui secretária de governo o tempo da política é o aqui e o agora o planejamento político mesmo quando ele distingue o curto o médio e o longo prazo é feito com um calendário completamente diferente do planejamento científico pois o tempo o tempo da ação e o tempo do pensamento são completamente diferentes além disso a ação política se realiza como tomada de posição e decisão acerca de conflitos demandas interesses privilégios e direitos devendo realizar-se como resposta a pluralidade de exigências sociais e econômicas simultâneas a ação política democrática é ao mesmo tempo heterônoma e autônoma heterônoma pois a origem da ação encontra-se fora dela nos grupos sociais e nas classes sociais que definem suas carências necessidades interesses direitos e opções autônoma pois a origem da decisão política encontra-se nos grupos que detêm o poder e que avaliam segundo seus próprios critérios a deliberação e a decisão de todo modo porém a velocidade a presteza da resposta política e o seu impacto simbólico são fundamentais e o seu sentido só aparecerá muito tempo depois da ação realizada vou saber o que ela que de fato ela significou muito tempo depois ao contrário o tempo da docência e da pesquisa segue um outro padrão e uma outra lógica os anos de ensino e formação para a transmissão dos conhecimentos a invenção de novas práticas de ensino as alterações curriculares exigidas pelas consequências e pelas inovações das pesquisas da área que está sendo ensinada e aprendida as condições materiais de trabalho bibliotecas laboratórios exigem que o tempo da docência se constitua segundo sua lógica e sua necessidade interna específica do lado da pesquisa a preparação dos pesquisadores a coleta de dados as decisões metodológicas as experiências de verificações os ensaios e erros a necessidade de refazer percursos já realizados o retorno ao ponto zero a recuperação de pesquisas anteriores nas novas a mudança de paradigmas de pensamento a descoberta de novos conceitos feitos por outros campos de saber que não estão diretamente vinculados ao campo que está sendo pesquisado a exigência lógica de interrupções periódicas a necessidade de discutir os passos efetuados e controlados enfim tudo aquilo que caracteriza a pesquisa científica literária e filosófica faz com que o tempo do pensamento e o tempo da política sigam lógicas diferentes e padrões de ação diferentes assim como seria suicídio político pretender agir somente mediante ideias claras distintas absolutamente precisas rigorosas logicamente verdadeiras e provadas se tivessem provadas se não tivesse da política também seria suicídio teórico pretender submeter o tempo da pesquisa e da docência a velocidade e ao imediatismo exigidos pela ação política a política parece não ter tempo para adiantar-se aos resultados do seu próprio trabalho é por isso aliás que a política não é uma ciência embora exista uma ciência política que não é política propriamente dita é uma ciência sobre a política mas não é política essa diferença das temporalidades leva a supor que a dimensão política da universidade precisa subordinar-se à sua dimensão acadêmica esse é o ponto que eu quero enfatizar ou seja a ação política da universidade só pode apropriar-se da pesquisa científica depois que essa estiver consolidada e não pode impor a ação política não pode impor a pesquisa em outro ritmo que não seja o ritmo do pensamento isso leva a duas consequências em primeiro lugar a que os objetivos de uma política podem auxiliar materialmente o tempo da pesquisa tornando-o mais rápido graças às condições materiais para a sua realização e em segundo que a pesquisa científica pode alimentar projetos políticos na medida em que pode oferecer elementos de elucidação da própria ação política a segunda incompatibilidade entre as duas dimensões decorre da natureza da política democrática fundada na alternância periódica dos ocupantes do poder essa alternância essencial à democracia significa que periodicamente a sociedade pode decidir seja pela continuidade seja pela descontinuidade das políticas isto é de um projeto político ou de um conjunto de políticas a dimensão humanística e científica da universidade porém só pode realizar se houver continuidade dos projetos e dos programas de formação e pesquisa evidentemente uma política não precisa ser exclusivamente a que emana dos órgãos públicos dirigentes do Estado podendo ter outras origens e finalidades e nesse caso a incompatibilidade das duas dimensões pode ser superada na medida em que a universidade se engaje em políticas de longo prazo que não estejam submetidas ao tempo descontínuo da política estatal a terceira incompatibilização entre as incompatibilidade entre as duas dimensões decorre da estrutura da sociedade brasileira a sociedade brasileira é uma sociedade autoritária violenta oligárquica hierárquica vertical tecida por desigualdades profundas e gera um sistema institucionalizado de exclusões sociais políticas e culturais isso faz com que a dimensão acadêmica tenda a reforçar a exclusão social e é e essa exclusão pode ainda ser aumentada se a dimensão política da universidade se mantiver na mesma direção excludente que a sociedade impõe às classes sociais no entanto a verdadeira dimensão política da universidade se comprometida com a democracia exige que ela entre em choque com o autoritarismo social com a verticalidade e a exclusão e ela o fará se a dimensão política da universidade se propuser a diminuir o sistema de exclusões e portanto contestar o caráter excludente atribuído à dimensão humanística e científica da universidade todavia como sabemos a ampliação social da universidade pode não corresponder às condições exigidas para o trabalho de formação e de perfil científico isso parece nos colocar diante de uma equação perversa ou seja que a boa realização da dimensão acadêmica parece ser incompatível com a dimensão democrática da universidade e parece reforçar a ideologia da conservação das desigualdades culturais fundadas nas desigualdades sociais e econômicas esse reforço ideológico da exclusão e da desigualdade vem em nós da sociedade sobretudo da classe média não dava para eu não falar sobre ela de toda toda essa gritaria que eu fiz como não falar do meu objeto preferido esse reforço ideológico da desigualdade da exclusão na universidade vem sobretudo da classe média que vem na universidade simplesmente o diploma para a ascensão social individual por não ocupar um lugar definido na divisão social das classes que definem o capitalismo a classe média se vê excluída do poder político ela não tem o poder do Estado e do poder social ela não tem a força dos movimentos sociais dos trabalhadores organizados ela procura compensar essa falta de lugar social e político exercendo um poder muito preciso o poder ideológico como sabemos a classe média tem um sonho e um pesadelo ela sonha em se tornar burguesia e o seu pesadelo o seu pânico é se proletarizar por isso atualmente ela se torna um suporte social e político da ideologia neoliberal individualista e competitiva que produz o estreitamento do espaço público e o alargamento do espaço privado a adoção e defesa dessa ideologia leva a classe média a afirmar a incompatibilidade entre a dimensão acadêmica e a dimensão democrática da universidade e a propor que se deixe por conta do mercado a definição das prioridades da formação acadêmica e da pesquisa essa posição antidemocrática significa a defesa da universidade operacional e da privatização do saber entrando em choque com uma política de abertura e expansão da universidade como espaço social de criação e afirmação de direitos e de inclusão e isso porque eu acredito que a nossa ação universitária como a ação do saber e a ação da política deve ser o combate em todas as frentes contra a universidade operacional e a ideologia conservadora que a sustenta muito obrigada Aplausos Aplausos Bom muito obrigada professora Marilena Chauí mais uma vez pela excelência da sua exposição a qual certamente contribui de forma inexorável para as reflexões que serão feitas a partir daqui pelos nossos alunos. A professora Marilena Chaui está se dispondo a responder a algumas questões, não é uma praxe, em momentos em que a gente tem conferências, que a gente abra para o plenário. Mas como nós temos mais alguns minutos e a professora se dispõe a responder algumas questões, vamos aceitar inscrições. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Eu me chamo Genovan, faço doutorado no Programa de Geografia, Programa para a Gratuação em Geografia Humana. Em primeiro lugar, agradeço a professora Marilena Chaui por possibilitar ainda esse momento de discussão, pois a sua disposição suscita inúmeras questões, que eu não vou colocá-las todas. Evidentemente que há outras que têm interesse em fazê-lo. Mas, antes de fazer a questão, eu não posso deixar de comentar que é com muito prazer que eu ouço a senhora, porque sempre me quase deslumbrou a sua capacidade de pensar, o seu brigatismo, de toda a sua história acadêmica e política também. Então, é com muita alegria que eu assisto a essa exposição. Há 20 anos atrás, estava aqui nesse mesmo auditório e a senhora estava fazendo uma conferência semelhante para o núcleo de estudo Jean Magui. Era 1996, eu estava aqui cursando o mestrado. E marcou muito para mim a sua fala, não me lembro dela evidentemente toda, mas me lembro muito claramente e nunca esqueci, porque passei a usar, quando a senhora aponta, naquele momento, eu começava a sinalizar o modelo, começava a sinalizar, não, começava a se desenvolver e aprofundar o modelo de universidade como organização. E a senhora usou a metáfora da ciência por quilo. Então, eu nunca me esqueci disso. Se desenvolvia um modelo, estava então em curso o modelo de universidade em que a produção seria por quilo. Nunca me esqueci disso e isso funcionou para mim como sempre um mantra, inclusive para pensar e fazer a crítica do modelo produtivista. 20 anos depois, estou aqui no doutorado e está aqui a senhora e o diante da senhora fazendo a discussão da universidade, num modelo que se consolidou e se cristalizou. Bom, então, enfim, esse é o primeiro comentário que eu queria fazer e queria agora chegar às questões. Eu queria lhe perguntar, dentro desse modelo de universidade como organização, se a formação já de gerações, de mais de duas gerações construídas dentro desse modelo, se ele não faz minguar ainda mais a capacidade de reflexão crítica ante a esse mesmo modelo. Isso colocando, portanto, uma grave dificuldade no sentido de superarmos, na medida em que o modelo vai cada vez mais se naturalizando. Vai se naturalizando. E aí a sua análise, ainda que contenha especificidades da USP, ela é aplicada à discussão ao modelo de universidade do Brasil inteiro. Ou seja, com uma diferença aqui e acolá, uma especificidade aqui e acolá, mas ela é comum ao modelo brasileiro. Então, a senhora... Então, a questão é essa. Ou seja, a gente tem como sair desse modelo uma vez que tem cada vez mais gerações e que nega o pensamento crítico, que sequer tem a oportunidade de desenvolvê-lo por força de todos os mecanismos que a senhora colocou. Essa é uma questão. A segunda questão, breve, também é a seguinte. Eu ouço aqui e acolá que esse modelo amplamente difundido, Brasil afora, ele começa a rachar, começa a haver críticas internas. Parece uma oposição à questão anterior. Parece haver uma crítica que começa a se difundir aqui e acolá, por pensadores, pelo Brasil afora, ante esse modelo produtivista, que ele começaria a se esgotar. Eu fico olhando com ceticismo, não creio muito, mas algumas pessoas falam com muita convicção e por pessoas que eu respeito. E aí, o cara me perguntou, será mesmo? A senhora acredita nisto? Por fim, a senhora colocou propostas, não é? Mas, evidentemente, como uma boa filósofa, uma boa filósofa, evidentemente, não tem respostas prontas. Mas, fora as proposições que a senhora colocou, a senhora vê possibilidade de a gente resgatar uma universidade nos modelos de uma instituição social, tal como a senhora caracterizou? Meu nome é Maria Fernanda, eu sou do Programa de Artes Cênicas, na área de Pedagogia do Teatro e pesquiso o teatro e a performance como forma de resistência. Então, minha pergunta é, como nós, estudantes aqui da universidade, de graduação, de pós-graduação, de livre docência, dadas as condições que a senhora enumerou, que temos todas as limitações de tempo, essas imposições de prazo, etc., podemos exercer criativamente e de uma forma crítica a nossa resistência? A primeira coisa é, eu me preocupo exatamente com o primeiro aspecto que você colocou, porque o que acontece? Ele é aquilo que é o campo no qual a ideologia se constitui e se conserva, que é a de naturalizar aquilo que é histórico, que é social, aquilo que é produzido pela ação humana e pelo pensamento humano e passa a aparecer como produzido necessariamente pela própria natureza. A naturalização, no caso social, a naturalização significa que as coisas são assim porque elas devem e precisam ser assim necessariamente, porque isso é o que define a sociedade, a política, etc. Então, a naturalização significa que você interioriza e incorpora o modelo. O mesmo aqui, você não tem como impedir a presença do sol, da lua e do mar, você também não tem como impedir a presença desse modelo, porque a universidade é assim. Então, o mar é assim, o sol é assim, a floresta é assim, o rio é assim, e a universidade é assim. Então, o que eu acho mais complicado não é só o fato de nós já termos mais de duas gerações formadas dessa maneira. É o fato de que uma parte dessas gerações foi incorporada pelas próprias universidades. E, portanto, você já tem professores, pesquisadores que pensam dessa maneira e recebem a nova geração com essa ideia. Então, a sua pergunta é como é que nós podemos desnaturalizar essa naturalização se nós já temos um longo processo de gerações formadas assim. Eu te diria, a dificuldade ainda é maior, porque as gerações assim formadas se tornam os novos formadores e, portanto, impingem aos novos estudantes, aos novos pesquisadores, a naturalidade do modelo. Então, eu diria que eu acrescento a sua dificuldade mais humana, a qual nós somos responsáveis. Isso levaria à suposição de que o modelo começa a rachar. Ou seja, há tantas contradições no interior do modelo, há tantas insatisfações dos dois lados do modelo. Seja a insatisfação porque ele não é o produtivismo acabado que ele deveria ser ou porque ele é um produtivismo que impede a docência-pesquisa, seja de qual for os lados, o que se afirma é que há contradições no modelo. E lá onde houver contradição, você pode ter esperança de mudança. Bom, o que eu diria é, eu não sou cética como você. Eu vi mudanças profundas em outras áreas, na história desse país e tudo. Então, eu penso que o que há é... Nós estamos num momento em que é quase impossível pensar a mudança. Nós estamos vendo isso acontecer na política brasileira. Por quê? O que foi que a economia e a ideologia neoliberal fizeram? Na medida em que você fragmenta a produção e espalha a produção aos pedaços pelo planeta inteiro, de tal maneira que você não tem mais referenciais de classe, por exemplo, referenciais do trabalho, simultaneamente a essa fragmentação da esfera produtiva, há um conjunto de decisões que são tomadas no plano econômico que não vêm da esfera produtiva, mas vêm da esfera financeira. E o que caracteriza a esfera financeira é a abstração. A finança não lida com nada concreto. A coisa mais abstrava que você pode imaginar é a bolsa de valores. É tudo uma abstração. Não é virtual, porque o virtual tem uma realidade. É a realidade virtual. Ele não é atual, mas ele é virtual. O capital financeiro não tem realidade nenhuma. Ele é uma abstração completa, que tem o controle e o domínio da esfera econômica e da esfera social. Bom, ora, esses dois elementos levam à ideia de que o Estado atrapalha. Lá onde o Estado estiver, ele atrapalha. E ele atrapalha, sobretudo, se ele for um Estado garantidor de direitos. Direitos sociais, direitos econômicos, direitos políticos, direitos culturais, se ele for efetivamente um Estado democrático. Por que que ele atrapalha? Porque do ponto de vista da fragmentação produtiva e da abstração financeira, o capital vai bem obrigada, obrigado, no caso, se ele privatizar tudo que é público. Ou seja, se você transforma, você privatiza a educação. Porque normalmente a gente pensa que é privatizar a empresa pública, né? Privatizou a base do Rio 12, querem privatizar a Petrobras. Isso é um mínimo da privatização. A privatização é a privatização dos direitos, que são transformados em serviços que você compra no mercado. Privatização da saúde, privatização da educação, privatização da cultura, etc. Bom, todo esse conjunto opera de maneira a encolher o espaço público dos direitos e ampliar o espaço privado dos interesses de mercado. E isso se naturalizou. É isso que se naturalizou. Você vai na padaria comprar o pão, você escuta a conversa tranquila de três ou quatro pessoas que estão ali, que esperem pela boca a ideologia neoliberal, sem ter a menor ideia de que estão fazendo isso. Ora, vem juntamente com o estreitamento do espaço público e o alargamento do espaço privado, e uma componente ideológica sobre a personalidade individual. A competição e o sucesso a qualquer ponto. Então, você tem a montagem, o plano social, o plano econômico, o plano político, o plano psicológico e o plano cultural, de um universo que naturalizou essas ideias e que, portanto, é contrário ao espírito da universidade. Se você pegar ponto por ponto desses elementos, eles contradizem o espírito da universidade como instituição. Então, para dizer que o modelo está rachando, seria preciso mostrar que o neoliberalismo está rachando. E eu não acho que ele seja. Então, em vez de dizer o modelo está rachando, eu acho que nós devemos lutar para rachar o modelo. E isso, com isso, eu espero ter respondido a sua pergunta, de como resgatar a universidade como instituição na luta contra esse modelo. E isso é uma batalha insana. Por quê? Porque essas novas gerações, de que você fala, não têm a memória da universidade como instituição. Elas só conhecem a universidade como organização. Então, fazer com que essas novas gerações sejam capazes de se empenhar pela mudança da universidade, para que ela seja uma instituição social, é ainda mais difícil. Porque você ainda tem que, de alguma maneira, levar essas novas gerações a compreender o que é uma instituição social e por que a universidade é uma instituição social. Para aí você poder engajá-la, engajar essas duas ou três novas gerações de uma luta. É muito trabalho, mas tem que fazer. Tem que fazer. Bom, com relação à Maria Fernanda, eu não saberia dizer como. O que eu posso dizer é que os estudantes são capazes disso. E os jovens, eles são capazes disso. Ou seja, embora você tenha toda essa formação e essa naturalização da universidade como organização, existem contradições entre elas. Existem conflitos entre elas. E, portanto, existe a possibilidade de perceber que há certas coisas na universidade que são inaceitáveis. Há umas que a gente acha que tem que ser assim mesmo, ou que é assim mesmo. Mas há outras que abusam do assim mesmo. Um dos exemplos que eu dei foi a questão dos prazos, que a gente já pesquisa. O outro é fazer da docência só uma transmissão de informação. Não tem poder. Há coisas que são inaceitáveis. Se você luta contra essas que são inaceitáveis, você lutará contra aquelas que tornaram isso presente e inaceitável. Agora, as maneiras de fazer essa coisa, de modo crítico e criativo, eu acho que cabe a cada geração de estudante, e a cada circunstância social e cultural em que os estudantes se encontram, para inventar essas coisas. Eu venho, como eu contei aqui, da geração de 78. ou na geração de um inventor, eu tenho mesmo a luta contra a repressão sexual, e direcidi a guerrilla. E, portanto, podia ver a universidade de outra maneira, porque via a universidade a partir das questões sociais, das questões culturais e das questões políticas. Então, seria preciso pensar quais são as condições hoje que suscitariam, não as condições na universidade, mas as condições fora da universidade, que suscitariam nos estudantes, porque eles vivem nisso, porque não é a universidade, que é a universidade, suscitariam nos estudantes a crítica ao modelo de universidade. Então, qual é o nosso presente? Qual é o presente dessa nova geração? Eu me preocupo muito com isso, por um lado, porque eu tenho ideia, que estão começando a entrar nessa faixa de idade na universidade, mas também porque eu me preocupo muito com, vamos dizer, a mudança, a mudança, eu diria, a mudança corporal e psíquica do ser humano, do jovem ser humano, a partir da experiência das tecnologias da universidade. É um outro mundo. Então, como é que a gente lida com isso para que isso, por exemplo, possa ser um fator criativo e crítico para a própria universidade? Eu não sabia isso. E eu não sabia isso. E eu não sabia isso. E dizer por quê? Porque, como eu sou velha, eu tenho uma relação, a pior relação possível que se pode ter com o novo, que é de não compreendê-lo e de preferência rejeitá-lo. Maquiavel dizia o seguinte, quem quer fazer mudança, quem quer trazer o novo, tem que depositar isso nos outros jovens. Porque os velhos são conservadores, obtusos, e não falam nada que perde. E está no brinco. Então, eu aceito o que o Maquiavel diz porque eu estou tendo essa definição. Eu sou, não só eu sou de uma burrice total na minha ignorância, mas eu sou de uma ignorância total com relação ao novo, e eu uso dele. Tanto que há uma charge que saiu pelo New York, que é formidável, um bando de adultos, numa sala, com os vários objetos eletrônicos, desesperados, porque não consegue fazer nada. e eu entro um menininho. Não é só com relação à manipulação dos objetos. Isso, eu posso superar, fazer uns cursinhos por aí, de elementos informáticos. E o problema não é a manipulação desses objetos. O meu problema é a transformação psíquica e corporal que esses objetos processam. Eu penso que, ao operar com um mundo que não tem o espaço topológico do nosso corpo e da percepção, porque é um mundo que não tem. Perto, longe, profundo, superficial, aqui, ali, grande, pequeno. Ou seja, todos os diferenciais do espaço que são constitutivos do nosso corpo perceptivo desapareceram no espaço da tela. E a nossa agravação é um tempo, é um tempo que escoa, que tem um passado no qual você se lembra e tem memória, um presente no qual você está imerso com o que você está fazendo e o futuro que você espera. Mas a tela te apresenta tudo aqui. Então, não tem espaço, tudo é agora. Tudo é aqui. E não tem tempo, tudo é agora. Um mundo que está online 24 horas, de tal maneira que, sendo noite no Japão e dia para nós, não faz a menor diferença, é um mundo... é impossível para mim, e é um mundo estranho para mim. Um mundo sem tempo e sem espaço. Portanto, o mundo onde eu fico pensando, se não tem espaço, o que vai ser a pintura? O que vai ser a escultura? Num mundo achatado. A gente só tem imagem achatada. Elas vão desaparecer, porque elas lidam com o universo de uma história. aí pode dizer, não, tem um homograma. Mas o homograma é ser um achatado, o quanto? A minha pergunta também é, qual é a perspectiva em termos de história? Ou seja, de esperança e expectativa de um futuro que nós mesmos podemos construir, se o tempo é agora, se o tempo é aqui agora. é claro que vai haver um mundo novo, mas não há uma forma de sociabilidade. Veja, outro dia eu fui ao meu toalete, estava sozinho, e nas várias mesas tinha um banco de gente, jovens, mais dez, vários sentados juntos, três pessoas, nenhuma se comunicava com a outra, todas estavam no seu próprio objeto. E aí eu vi a cena mais fantástica de todas. Duas pessoas que estavam se comunicando ali com o outro, pela mediação desse objeto. Ou seja, uma nova sociabilidade vai nascer. Vai haver um outro jeito de se comunicar, que não é o que eu conheço. Então, outra relação com o espaço, outra relação com o tempo, outra relação com a linguagem, outra relação com o mundo. O que vai ser, eu não sei. Agora, a minha questão é, como eu disse, tem que levar em conta as condições das quais eu sou presidente, é qual é o potencial crítico que essas tecnologias têm e que os jovens podem vir com elas. E nos ajudar a recuperar a universidade como instituição. e eu não sei. E eu não sei. Eu só tenho medo que a distopia tome conta da utopia e que a gente, em vez de um mundo novo, esteja mais admirável. Então, eu tenho esperança de que uma coisa inteiramente nova vai surgir. Que eu só lamento que eu não estarei aqui para ver. Eu queria ver essa coisa nova que vai surgir. e, por outro lado, eu tenho muito medo dessa coisa nova porque eu não posso imaginar que ela seja inteiramente positiva e criativa. Sendo por quê? Onde que essa coisa nova vai acontecer? Foi em conta. Foi em conta. No ódio de produção capitalista. E tudo que acontece no ódio de produção capitalista é absorvido pelo capital e passa da civilização e da cultura para a barbária. Então, o capitalismo vai barbarizar esse mundo novo que pode surgir. Ou a gente pode destruir o capitalismo. É outra história que fica contra a vida. Obrigada. Obrigada. Então, encerramos a sessão agradecendo mais uma vez a professora Marisena Schaui pela brilhante conferência proferida para todos nós. Obrigada, professora. E uma boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada.